Nação Alvinegra, traga seu canto e vamos empurrar o ABC em mais um confronto. Sua torcida é fundamental. Nesta terça-feira, 25 de agosto, enfrentamos o Criciúma pela Série B no Frasqueirão às 9h30 da noite. Garanta o seu ingresso, convoque os amigos e venha jogar junto com o mais querido. Vendas ABC Store e demais pontos de venda. Informações abcfc.com.br Bora ABC! Criciúma pela Série B no Frasqueirão.